Cada vez que a caixa do banco precisa de moedas para troco, pede o gerente um saco. Aí no saco tem o quê? Moedas de 10, de 25 e de 50. Mas ele vai contar uma historinha. O mundo é feio, galera. Ele sempre vai contar uma historinha. Então, vamos lá. Matemática, você tem que ler a questão. A de 10 centavos é o triplo da de 25. O número de moedas de 50 é a metade do de 10. Em outras palavras, o de 10 é o dobro. Aí ele fala, para cada R$ 75,00 em moedas de 50, quantos em reais haverá de moedas de 25? Então, quantidade, sem trocar muita ideia. Quantidade, pessoal. Olha, a quantidade é sempre o valor, que é 75, dividido pela unidade. Então, uma moeda de 50 centavos é 50 centavos. Olha lá, 0,5. 75 dividido por 0,5 vai dar 150 moedas. Mas 150 moedas, de quê, pessoal? De 50 centavos. Vou colocar aqui. 150 moedas de 50 centavos. Consequentemente, de 10 centavos, eu tenho 300. Olha a historinha. Te marco, e você falou da historinha. Falei, olha. Aqui, é o triplo da de 25. O de 50 é a metade do de 10. Então, se é a metade do de 10, o de 10 é o dobro. Consequentemente, a de 25 vai ser a terça parte, que é 100. É o triplo. Agora, ele quer saber em dinheiro, não quer saber em quantidade. Então, cada moeda custa 25 centavos, vezes 100, 25 reais. Troco muita ideia, não. Para cima. Letra B de bota.